Homem fica gravemente ferido após levar facada. Empresa acelera a obra nos finais de semana. Festa do Salto e da Padroeira terminam com shows musicais. Estes são os destaques de Notícias de Quarta, deste dia 18 de setembro de 2019, que está começando. E na tarde do último domingo, um homem ficou gravemente ferido no abdômen após levar uma facada em um endereço das residências coletivas situado na Vila Flora. A vítima que estava acompanhada do filho, um rapaz, foi golpeada pelo morador de uma casa que estaria embriagado e que fugiu com um carro em seguida. O homem foi socorrido por bombeiros e levado para o pronto-socorro municipal. Para diminuir o impacto na vida das pessoas, a obra do novo trevo está sendo acelerada nos finais de semana. Acompanhe a reportagem. A empresa responsável pelas obras no trevo da alça de acesso da rodovia SP-75, entre as avenidas Getúlio Vargas e José Maria Marques de Oliveira, tem intensificado as ações nos finais de semana. No domingo, parte da alça de acesso da avenida Getúlio Vargas foi recapeada logo cedo. O horário escolhido diminui o impacto sobre a vida da população, já que pouca gente costuma sair desse horário. Nos últimos dias, as obras estão seguindo um ritmo acelerado. Depois de mais de duas semanas, as duas mais tradicionais festas da cidade terminaram no último domingo com shows musicais. Veja as imagens. Em mais de duas semanas, as duas mais tradicionais festas da cidade, a Festa da Padroeira e a Festa do Salto, movimentaram o centro velho da cidade, recebendo, além dos próprios saltenses, muita gente de toda a região. A Festa da Padroeira realizada no entorno da Praça Matriz e a Festa do Salto na Praça Arquimedes Lamulha, além de oferecerem uma ampla praça de alimentação e parque de diversões, também brindaram o público presente aos eventos, com uma variedade incrível de shows musicais. E as últimas atrações da Festa do Salto ficaram por conta da cantora Suelen Santos e o grupo Catinguelê, no Pavilhão das Artes. Na Festa da Padroeira, o último show foi abrilhantado pela dupla sertaneja Breno e Léo. A partida entre as equipes São Gabriel 2R e São Lourenço, disputada no domingo no Luiz Milanês, foi quente. A reportagem do jornal flagrou discussões rápidas entre os jogadores e comissões técnicas das duas equipes. Ao final, o São Lourenço venceu por 1 a 0. As jovens, Nicole e Vitória, treinadas pelo seu pai Antônio Marcos, disputaram o primeiro Open do Chile de Taekwondo e trouxeram, além da experiência internacional, uma medalha de prata e duas de bronze. Vitória Maciel trouxe a de prata e Nicole Maciel e Ana Beatriz Amâncio as de bronze. Revelados os vencedores do Festival Sena Teatral Taperá. O Festival Sena Teatral Taperá, promovido pela STCA Produções, realizou no último domingo, 15 de setembro, no Teatro Verde, a cerimônia de premiação da sua quinta edição. Neste ano, o festival reuniu cerca de 30 cenas de companhias teatrais oriundas de quatro regiões abrangendo 18 cidades do estado, dentre elas, Campinas, Tatuí, Carapicuíba, Lins, Lorena, Marília e Capital Paulista. O homenageado deste ano pela organização do festival foi o coletivo de hip-hop Família Pátria Nossa, com mais de 10 anos de estrada. Durante o encerramento do festival, foram revelados vencedores de várias categorias, cabendo o prêmio de Melhor Cena Teatral, a Trupe Andejos, com a peça Bagã. E o prêmio, Melhor Cena, vai para Bagã. E o evento contou com o apoio das Secretarias da Cultura e Educação do município. Festival Sena Teatral Taperá. Notícias de quarta. deste dia 18 de setembro de 2019, fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.